Olá, chegámos tarde para o almoço. São as ideias. E ideias? Já está para além do meu tempo. Está bem, gente. E o teu Fernando, já tudo bem? Já. Quando casares, quem é que vai te ensinar? É o teu marido? E qual é o problema, Ordeiros? Hoje em dia já não se usa tanto cozinhar o homem como a menina. O homem moderno se ajeita na cozinha, não é? É o Fernando, não é? Moderno.